Ó, policiais da P2, logo depois da prisão desse rapaz ali na de Versalhes, foram até a cidade de Cambé e lá aprenderam mais drogas na casa de um cara que seria comparsa do tal do Luiz Carlos Segantinho. Pouco mais de um quilo de crack e sete gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, foram encontrados no Jardim Riviera, em Cambé, na casa de Flávio Baratiel Ferreira, de 39 anos, mais conhecido como Bozó. O homem não foi encontrado pelos policiais, que receberam a informação de que Flávio escondia drogas em casa para Luiz Carlos Segantinho Soares, o Carlinhos, preso pelo serviço reservado da PM de Londrina. Ele relatou lá para os policiais, que fez a apreensão, que aqui no Jardim Riviera tinha mais uma quantia de drogas. Passou o endereço aqui na rua Antônio Rodrigo Garzão, na casa do Vugo Bozó, pessoas que já é conhecida no meio policial, que já são envolvidas em crimes na região. A gente esteve ali, ele não se encontrava em casa, porém no quintal tem duas residências. Na residência da frente mora a sua mãe, a sua mãe se encontrava ali na residência. Nós fizemos o serviço de campana ali por um bom tempo, ele não apareceu. Aí, na presença da mãe, nós fizemos uma busca na residência do Bozó, porque as portas estavam só encostadas, abertas. E a gente veio localizar dentro dessa mochila preta aí, localizar esse tablete aqui de crack, e essa porção aí que aparentemente é cocaína. Pelo que a gente percebeu ali, encontramos também essa balança de precisão. Fizemos diligência na área para tentar localizar o Vugo Bozó. Não foi possível, que eu acredito que alguém deve ter avisado ele. Os locais que ele frequenta, nós não localizamos mesmo. Diante da situação, fizemos a apreensão dessa droga aí, esse objeto aí. E estamos encaminhando a mãe aqui para ser ouvido, né? Porque ela é testemunha da apreensão da droga lá na residência. Gente, estamos em diligência, tentando pegar ele ainda. Mas se não pegar, vai ser feito um inquérito e possivelmente, eu acredito que posteriormente, vai sair mandado de prisão e no tráfico de droga. Pois é, Bozó, você não foi localizado hoje, mas se, por um acaso, vamos deixar bem claro aqui também, a polícia recebeu informação do pessoal da P2 de Londrina, e o Diniz e a equipe, de que o Luiz Carlos Segantin declinou lá. Ó, tem mais droga lá em Cambem, em tal lugar. Pode ir lá que tem. Os policiais, mas quem que é o cara que está lá? É o Bozó. Daí a equipe foi para lá, para tentar localizá-lo. Ele já não estava. E deve localizar toda a droga. Então, o Bozó, a polícia acredita que ele esteja envolvido sim com o tráfico. Viu? A polícia acredita. E deve, o delegado de Cambem, o doutor Jorge Barbosa, deve indiciá-lo e, de repente, até representar pela prisão temporária ou preventiva dele, hein? Parabéns aos policiais militares.